Prática esportiva é uma forma de promover a inclusão de pessoas com deficiência no meio social. Por isso, a UERN firmou convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro para implantar, no Campus Mossoró, um centro de referência paralímpico. E a UERN vai inaugurar um centro de referência paralímpico direcionado às pessoas com deficiência. E para conversar com a gente sobre isso, falamos agora com a professora de Educação Física da Universidade, a Maria Irani Kinnakfus. Professora, primeiramente, fala um pouquinho para a gente sobre esse centro de referência. Bom dia a todos. O centro de referência tem origem em 1948, na cidade de Stockman-Mandeville, no Reino Unido, quando um médico, o doutor Gutmann, começou a receber muitos soldados que voltavam da guerra, mutilados. Então, eles passavam muito tempo nesse hospital de Stockman-Mandeville, com depressões, com dificuldade de recuperação. E ele teve a ideia de introduzir a prática do esporte para as pessoas que estavam enfermas no hospital. E esse tipo de tratamento começou a dar resultados positivos. E aí nasceu, então, o movimento paralímpico. Então, o primeiro evento internacional, que se tem notícia, é esse campeonato de basquete e de tiro ao alvo com soldados mutilados da guerra. E aqui em Mossoró, como esse trabalho vai funcionar? Bom, em outubro de 2022, a UERN assinou um convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro, se tornando, então, um centro de referência paralímpico brasileiro. E nós vamos oportunizar a prática do esporte para as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, os surdos também, o auditivo, pessoas com autismo. Então, a UERN, como uma universidade inclusiva, ela vai abrir as suas portas para a prática do esporte para todas as pessoas com deficiência. Professora, as inscrições, como funcionam? As inscrições estão sendo realizadas para o Centro de Referência Paralímpica no Instagram CR Paralímpico UERN e já estão abertas. Nós vamos ofertar o Parabedminton, o Futebol de Cegos, a Natação Paralímpica e o Alterofilismo, que é chamado de Powerlifting. E nesse sábado também tem um evento todo especial, né? Nesse sábado, dia 20, a partir de qual horário? Bom, esse evento que acontecerá sábado é um evento nacional. Então, às oito horas, inicia em várias cidades, mais de seis cidades do Brasil. Iniciará, então, o Festival Paralímpico Caixa 2023, onde nós vamos estar trabalhando de forma lúdica o vôlei sentado, o Parabedminton, a bocha e também o futebol de cegos. Então, para esse evento, que também acontecerá em setembro, nós estamos convidando todas as famílias que têm pessoas com deficiência na faixa etária de 8 a 17 anos para estar lá na Faculdade de Educação Física, na UERN, das 8 às 12 horas, onde nós vamos estar trabalhando com essas crianças, brincando com essas crianças para introduzir o movimento paralímpico. Então, a Caixa está sendo a patrocinadora desse evento e nós vamos ofertar uma camiseta e lanches para as crianças.